A cara bonita de se ver No grau Fala, Jorista João Batista, lá de São Luís do Maranhão Pergunta Atualmente Fomos feitos Pelo excluído Ou outra coisa Atualmente? É Hoje, por exemplo, 2015 Hoje está diferente Esse excluído que fizeram Os primeiros seres humanos No rosado da vida Esse nem existe mais Esse excluído Rapaz, faz 21 eternidades atrás Que iniciou o rosado da vida Esse excluído não existe mais Deu causa no próprio ser humano Pela primeira vez E olha que a produção foi muito ser humano Fizeram muito ser humano Hoje é diferente Hoje são feitos Aqueles Gametogênicos Gametogênicos Poder eu falar? Nunca O pai fala isso aí no sexto da história Isso, já passou muitas vezes por ele A produção humana Feita pelos gametogênicos 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 É gameta 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 É gameta Que é assim que você fala São células destinadas A reprodução humana É hoje A produção de hoje O homem O espermatozoide A mulher O ovo Produzido pelo ovário Então ele dá umas As pinceladas lá No sexto da obra Uma vez você perguntou pra mim Pois é Nomes estranhos Você vê lá Fica com preguiça De procurar o que é Tem que Às vezes você procura No dicionário Nem tem Essas palavras Mas é destinada A reprodução humana Hoje Hoje Porque não volta a ser Fluido Que fez o micróbio Aí a pessoa Pela primeira vez Que nasceu No rosado da vida Foi feito Pela Os fluidos Das sete partes E com o calor Do foco de luz Esquentou As nossas pastículas E saiu De cada pastícula De cada parte Um fluido Esse fluido Reuniu Fez o micróbio E o micróbio Fez o ser humano Pela primeira vez No rosado da vida Isso no início O fluido de hoje É diferente Do fluido Antigamente Então tudo vai mudando Nada resiste ao tempo O que vai mudando Então hoje São feitos Pelos gametogênios Gêneros É no origem O gametogênios O gametogênios É o espermatozóico Assim se chama O espermatozóico Do homem e da mulher Gonada 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 Masculina e feminina Então As gonadas Masculina O espermatozóico Produzido pelo E da mulher E da mulher Os ovos Produzido pelo Os ovários É muito diferente Aí faz o ser humano Aí depois do ser humano Só que na verdade Isso é só energia Um espermatozóico Se você pegar um espermatozóico Se você pegar um espermatozóico Já é um ser humano Em miniatura Só que sem sexo Esquematozóico Se for o espermatozóico 1 Vai gerar ser humano O espermatozóico 2 Não O espermatozóico 1 Tem a granotinial Tem o habitante Que vai iniciar Fazendo o primeiro órgão Que é a granotinial O espermatozóico 1 Já o espermatozóico 2 Não tem É só para reprodução mesmo Porque na ejaculação Sai muito espermatozóico Aí às vezes tem um só Que é destinado a nascer Aí esse vai nascer Só esse que tem força De encontrar o óvulo E penetrar dentro do óvulo E ficar lá dentro Aí vai gerar um ser humano Mas o espermatozóico Já é um ser humano Em miniatura Aí só vai dar causa ao sexo O sexo é só na matéria De acordo com os vírus do homem E o vírus da mulher Mas determinado é a natureza A natureza determina Que seja mulher O espermatozóico Já é um ser humano Em miniatura Aí ele vai encontrar com o óvulo Aí ele vai encontrar Os vírus da mulher Aí os vírus da mulher Vai ser muito Ele vai destruir os vírus masculinos Aí vai gerar um ser feminino E quando ela determina para ser homem Aí vai encontrar com os vírus da mulher Mas os vírus do homem Destrói os vírus femininos Fica só um tiquinho Só para dar a formação Aos órgãos da mulher A mistura só Aí vai destruir os órgãos Vai destruir os vírus femininos E vem um ser masculino Aí a ciência estuda isso aí A ciência só estuda isso aí Acha que está bem adiantado Mas só estuda aquilo Assim ali Não vai a lugar nenhum Não vai levar a lugar nenhum Nunca sai dali Aí aquele dali vai gerar um ser humano Que já está destinado pela natureza Aí esse ser humano vai viver Morrer Aí vai transformar em micróbio Esses micróbios Uma parte transforma em vírus Em exílio Outra parte transforma em mosca Depois essa mosca sai voando por aí E vai reproduzir O ser humano só sabe que mosca é um inseto Pronto Só para aí Um inseto de duas árvores Mas a produção da mosca é um ser humano É o corpo humano Produz a mosca vulgar Aí ela vai produzir a mosca doméstica Que fica lá Aí Então é a reprodução Aí uma parte Agora essa mosca aqui Fica dentro do caixão Não tem como ela sair A pessoa morre O corpo transforma em micróbio Aquele micróbio um pouco Transforma em mosca Vira mosca Aí começa a comer o corpo Barriga cheia Quer voar Aí não tem como sair Tá dentro do caixão Aí vai morrer Aí morre Vira micróbio Micróbio Vírus visível Vírus invisível Quer dizer A vida dela foi pouca Foi feita Aí quer voar não Agora quando o ser humano Agora quando o ser humano está ao tempo Transforma em mosca Ela come Encheu a barriga Sai voando por aí Aí o cara diz Ah morreu Foi atrair o mosca Não é que atraiu o mosca Foi feito dali Sai voando por aí Pôs no seu pão Comida Sua comida Agora a mosca Agora a mosca tem um medo da nada de água Você tem um saquinho de água Pindura lá que ela casca fora Parece que tem medo de água Então aí esses vírus Vira vírus invisível Depois vírus energético Depois energia Aí toda essa energia é colhida no espaço Aí essa energia não vai virar micróbio Fica até energia É de energia nova a produção do ser humano Então é para frente Não é para trás Lá de trás O início pela primeira vez era fluido Que deu causa ao micróbio Então é 21 eternidades Se transformando em vários séculos E cada vez se transformando em um novo século Perde toda a noção do passado Você não sabe nada do passado Então nada resiste ao tempo Isso aí é tudo Como que era o ser humano Há mil anos atrás Diferente de hoje Como que é o ser humano Daqui a mil anos para frente Diferente de hoje Daqui a mil anos Ela não está com uma raça no rabo É muito diferente daqui Nem existe mais Só uma pergunta João, que coisa que uma pessoa é cremada? Como é que funciona isso? A mesma coisa Só que cremou, acelerou a matéria Só que crema a pessoa Enrola a pessoa no material Que eles estão no material Enrola a pessoa todo mundo Nesse material Depois põe lá no fogo E se cremar É queimar É queimar Põe lá Aí aquele material Pega fogo rápido Queima a pessoa todinha Aí vira um pó Vira aquele pó Aquele pó É recolhido Coloca numa caixinha Aí dá pra Só que quando ele recolhe lá Cai muito pelo chão Ele nem vai atrás Porque ali está misturado É assim Aí põe um pouquinho Dá pra ser humano Só que acelerou o processo da matéria Mas aquele pó Aonde jogar Vai virar micróbio Aí esses micróbio Perdeu Quer dizer Não teve aquela chance De comer o corpo Aí de micróbio Ele já vai pra vírus Aí de vírus Vírus invisível Vírus energia É também um processo Só que tirou da vista Cremou Pelo menos um impacto É bom Porque aí o senhor humano Não fica aí Em cemitério Fazendo aquelas homenagens Porque virou pó Jogou no mar O outro joga No quintal de casa Joga no quintal Meu marido Gostava do quintal Joga ali O marido Não estava nem aí Não vê nada Quando ele acordar Estou num espaço Com energia Não vê nada Aí nasce o cogumelo Viu É feliz a vida Para demorar o tempo Sim É o mesmo processo De 35 a 40 anos O processo Para nascer de novo Então tudo é destinado Pela natureza É tudo programado Nada é por acaso Tudo tem uma causa Que justifica Quando o homem faz doação Sem medidas Congela E depois o mestre O habitante Já está lá dentro Não Mas tudo é Põe depois Põe depois Se ela quiser Que vim Se ela quiser Lapidar aquele Espinatozoide Com aquele Aquele habitante Ela pode fazer isso Aí daqui 10 anos 20 anos Que vai Nascer um ser humano Mas tudo é programado Por ela Ela quer que tu nasça Daqui a 10 anos Mas vai ficar lapidando Um pouco ali Vem do esquematozoide Agora tem muitos Esquematozoides Que é o 2 Não gera nada Aí vai ficar tempo ali E eles ficam pagando Aquele Aquele aluguel Do cara ali É só O pessoal Que não se conhece Mas bobagem Não é nada Larga na mão Desse Pô Fica com o dinheirão Pra manter A luz E o nada Resiste ao tempo Nada Passou o tempo Vai mudando tudo O tempo vai mudando Puda mesmo Nessa mesma sequência De assunto É um negócio Que se possível Aí você faz um comentário Para mim Ele diz assim O profissional superior Diz assim E por assim ser É que de repente Se acaba E sempre De matéria O pensamento É extraído Da doença E por assim Uma coisa Extraída Da doença É variante Está sempre Variando Por todos Serem Doentes Derivado O corpo De que? De um pingo D'água Esse pingo D'água Ficou choco Depois de choco Poluído Depois de poluído Formou Os vírus E os vírus Entraram na composição Do mínimo Desenvolvimento De uma Máquina Em formação E o desenvolvimento Dessa máquina Com o crescimento A sua formação Daí a geração Toda A composição Gerando toda a composição E depois de pronto Formado O desenvolvimento E o progresso Do seu Crescimento E continua A crescer E desenvolver E é por isso Que pensamento Pensamento É variante E desregulado Insaciável Com a sua Infinidade De gosto De vontade Pega Desregulado O seguinte Por exemplo O pensamento Ele se transforma Em Informação Do esperma Ele fala Falando Digamos O pensamento Da natureza Então o pensamento Ele fez Todo mundo Isso A natureza O pensamento Sua mãe Pensou no seu pai Seu pai Já pensou Na sua mãe E aí Juntou Botou as máquinas Para trabalhar Nasceu No seu pai Então é feito Pelo pensamento O pensamento É transmissão Da natureza Da natureza Que eu estou Acompanhado A transmissão O pensamento É feito Pela doença Porque A planície Se transformou E o que se transformou A pliopo Virou matéria A matéria É uma doença O ciminho Se destrói Então Aí da matéria Surgiu o pensamento A energia elétrica Matéria Quer dizer Tudo é uma coisa Ligada Na matéria Agora nós somos Pensadores Isso é pensamento De vários lugares Mas pensamento É uma transmissão É matéria Porque só desenvolve Coisa da matéria E ele diz assim Na página 146 De 62 A vida do animal Era uma vida triste Por o animal Não se conhecer E por isso Não sabia Por que pensava Não sabia Por que vivia E julgava Que no pensamento Existisse O certo E vendo Que a multiplicação Dos desacertos Da vida Do pensamento Aí ele afirma Assim O pensamento Vive E por isso Ele existe O pensamento É vida Certo? E assim Foi a vida Da fase Do animal Racional Uma vida Espinheirenta Por estarem Na classe De sofridores Por isso Todos Sofram Aí Somando os valores Por exemplo Uma vez O senhor falou Para a gente O seguinte Que o ser humano O ovo macho Por exemplo Não precisa De comida De alimento Comida Para gerar o espermo Certo? Então Essa formação Em forma Divisa Como ele Para a fecione Uma vida Formação Do espermo Certo? Em si Ela vem Através De que? De uma energia Com a condensação Aparecida? Então a produção Do espermatozóde É energia Vem de energia Energia Começa A acumular Lá no triste Tem um Um lugarzinho Lá Que se chama Lá Ali onde É produzido O espermatozóde Aí dali Ele recebe Um leite E esse leite Vai transportar Ele De onde Ele está De onde Ele foi feito O testigo E vai lá Para a vesícula Seminal E a próstata É uma bomba Ela faz isso Mas só faz uma vez Assim Depois faz assim É para Dar a ejaculação Então ela Não tem aquelas bombinhas De tirar pressão Então assim É a próstata Ela rodeia A ureta Que é o canal Aí tem Um pontinho Ela joga O espermatozóde ali Na ureta Aí só que conforme Você vai Ela vai aquecendo Ela vai aquecendo 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 E vai esticando Igual A terra Quando vai subindo A terra vai subindo Vai subindo Ela vai esquentar Para caramba Porque ela está subindo Depois ela dá Uma esticada Assim a próstata Conforme você vai Aquecendo A terra Ela vai Daqui a pouco Ela Pronto Aí já Deu uma ejaculação Aí ali tem vários Esticomatozódeos Que vem lá Da vesícula seminal Aí Na hora que ele Dá alguma coisa Puxa todo mundo Que está lá dentro Vai lá E não pode se agarrar Lá para ninguém Mas cai lá Pronto Aí tem um Que cai lá E fica lá Não ficou O outro fala Eu acho que eu morri Estou no inferno Principalmente se for Maturbação Se não for isso É beleza Vai encasar Então essa é a produção Então a produção De espematozóide É energia Certo Vem de energia Não é vital Não vem de vitamina Não vem de alimentos Então o cara Pode estar passando fome Não está produzindo espematozóide Porque ele tem um círculo A natureza nem olha para eles Ele está com energia Mas ele vai acompanhando Não para Aquele círculo vai transformar Esquematozóide Mas é um espematozóide 2 Que não vai produzir Porque a natureza nem está olhando para ele Mas ele vai lá em barco Volta de novo E assim vai fazendo esse círculo Ele vai lá e encontra quem está na reta Vai lá Todo mundo estiver na reta Ele vai lá Ele é zero Vai lá No homem A produção do homem Mas quando a natureza olha Determina para ele nascer Ela já sabe em qual aparelho que é Aí procura pelé Aí tem que pelé se cuida Aí pronto Aí você não pode perder essa vigilância E sempre você tem que se cuidar Porque aí você tem que segurar mesmo Despesa, essas coisas Agora se você for nem aí É depois que nasce Você tem que educar Esse espermatozóide 2 Ele retorna para cá Para cima Porque ele ainda não pegou todos O corpo anterior Não, ele não pegou o habitante Só falta o habitante A força é o habitante Quando ele já está em energia Ele já está pronto O que vai vingar É o... Aí esse espermatozóide 2 É só o elétrico magnético Só as duas energias Mas quando ele é determinado A natureza Aí vem três A energia racional Que vai dar causa A máquina do raciocínio Só nasce ser humano Se tiver um raciocínio Sem raciocínio Não nasce ser humano Aí nasce Irracional Os irracionais São os que perderam o raciocínio Aí quando não é determinado Vêm só esses dois aqui Transforma no espermatozóide Aí mais não vai gerar nada Só vai ter esse parceiro Lá embaixo Lapidando Depois onde cair Vai transformar Vai descendo E depois volta Lá para cima O jovem pode é trigêmeos Cinco, seis É tudo determinado Pela natureza A natureza está vendo Que aquela máquina Não suporta Um filho Às vezes quer ter dois Mas não suporta um Mas já quer ter dois Aí a natureza vai deixando Aí vai segurando E a pessoa vai fazendo tratamento Fazendo um monte de coisa Daqui a pouco A natureza temendo Todo mundo Quer filho Então tudo bem Dois, três, quatro Aí vem três Habitando Quatro habitando Aí num óvulo só Sai bastante E às vezes é dois Três óvulos E acumulou lá Juntou A ciência Aí entra a ciência no meio Manipulando Achando que está Aí casou E vingou lá Porque eles mesmos Colocaram um dentro do outro Aí virou um troço Vai vingar Aí pega aquele monte Aí como ele não sabe Não tem certeza Já pega o monte Põe o outro lado Aí deixa Quem? Quem? Mingo Mingo É isso mesmo Aí três, quatro, cinco, seis Aí pronto Aí o ser humano já começa a pedir Me virou os outros Eu tornei Queria ser um vez seis Me ajuda aí Aí vai aquelas pessoas Que tem Sentimento Porque nós temos sentimento Por ser de origem Nacional Vai lhe ajudar Mas depois A natureza vai tirando E não vai deixando Aí a pessoa vai se apertando Termina ela Que ele se virar com problema É Se não vir boa Larga de mal Vai estudar Não é aquelas mulheres Que Assim Vê os patozoides Aí o feto Desenvolve até Há uns sete meses Depois morre Ou nasce e morre Eu conheci uma pessoa Que teve oito Tentou oito vezes Então aí a natureza Já faz mais isso aí Para lapidar a ciência A ciência Tenta descobrir Qual é a causa disso aí O que essa mulher Não está segurando E quando gera É tudo Deformado Deformado Então é uma explicação A ciência tem que Fazer essa experiência Para aí sair o estudo E tudo isso aí É estudo artificial Mas já é feito Pela natureza Para isso Para dar Da material Da coisa Para eles estudarem E verificar isso aí Isso é para lapidação Lapida E lapida Eles é espermatozóide Também É Porque ele vai ali Porque virou uma coisa Ali já é uma vida Então é para lapidação Tudo Da ciência Mas tudo tem o aval Da natureza Natureza é as duas Energia elétrica Mas não é Então tudo está Por conta dela Tudo E esses casos Que ele está dizendo O corpo aí Vem sem o raciocínio Vem sem o raciocínio É só para ser destruído É só para ser destruído É só para ser destruído Aí é o esponato É todo Aí ele se transforma ali E morre É porque são as duas energias Mas só para ser destruído Mas só que essas duas energias Eletro magneto é vida É uma vida Só que só vai vingar Com o raciocínio Só vingar com o raciocínio Que é um habitante A vida é produto do pensamento Sim Porque você vai pensar Como a natureza transmite pensamento E o defeito pelo pensamento Só que quem pensa Não tem condições de saber A causa Nem a origem do mundo Nem a sua origem Porque o pensamento surgiu depois Antes de existir o pensamento Já existia a vida Então o pensamento Não tem como Saber a origem da vida Pensamento Quem pensa Não tem condições de saber A origem da vida Por quê? Porque antes de existir o pensamento Já existia a vida O pensamento foi lá para frente Você viu Monstrinho, monstrinho Ninguém pensava nessa época E era a vida Que vivia do jeito que ele Não era Quando o pensamento Começou a funcionar O pensamento foi feito para quê? Para a pessoa Entender a sua origem Através do alfabeto astrológico O primeiro alfabeto astrológico Aí o pensamento ganhou um objetivo Preparar o ser humano Para ele entender E compreender a sua origem Aí através do Do alfabeto astrológico Ele sabia Você olhava para a palma da sua mão Você sabia quem era você Que você não era desse mínimo E sabia que você Tem que voltar para a sua origem Tem que pegar o caminho de casa Em volta O que tem que fazer? Seguir a risca isso aqui Não pode mexer na matéria A matéria já existia Foi a transformação da família Mas você sabia que não podia mexer Mas seguia a risca aqui Para quando você morrer O aparelho morrer Voltar para a sua origem Aí o aparelho morria Secado igual um falvo Igual uma folha Depois ia soltando o fragmento Ia desaparecendo Apesar de nem cremar Ia desaparecendo E transformar Voltava Para o astral superior Porque o astral superior É um passo para o mundo racional Hoje estão tudo no mundo racional Já habitando Mas o raciocínio deles Estão lá Estão habitando Estão lá no astral superior Pelo menos saiu daqui de baixo Aí ia seguir a risca aqui Então o pensamento ganhou essa missão Preparar o ser humano Para entender e compreender A sua origem Porque tudo é de origem racional Aí depois que mudou isso aqui Entrou o rosado da vida Aí o pensamento já ganhou Outra missão Preparar o ser humano Para a fase racional Aí foi preparando o ser humano Tudo que o pensamento fez Foi para lapidar Para preparar o ser humano Para a fase racional Aí a natureza assumiu Assumiu e comandou O pensamento Aí o pensamento é a transmissão Dela Da energia elétrica Da energia magnética A energia magnética mostrava A imagem do que ela queria Que fosse feito Então se for o mundo racional Orientava o astral superior Para a natureza fazer tal coisa Aí ele orientava o astral superior Ao astral superior orientava O astral inferior Ao astral inferior orientava As duas energias elétricas e magnéticas Aí as duas ficavam lá Aí conversava Olha eu estou pensando Em a gente fazer isso assim O que você acha? Beleza vamos fazer Mas para isso Preparar os aparelhos Aí ela ia mostrando A energia magnética E mostrava a imagem Do que ela queria que fosse feito A pessoa ficava com aquela imagem Tudo que você vê dentro do cérebro É imagem É imaginação Vem da energia magnética E o pensamento É porque a energia elétrica Vai ampliando Aquela imagem Vai melhorando Aí criava uma coisa Aí com o pensamento Melhorava Criava Que eram as duas Juntas trabalharam E assim veio fazendo Tudo Que foi feito artificialmente Foi orientado lá de cima Então nesse caso aí Quem o pai falou ontem Nunca ele abandonou ninguém É porque nós estamos na lama Nesse caso aí Em um determinado estágio Quem realmente mexeu na matéria Foi a natureza então? Não Aí seguia a risca e servia Aquele pensamento Da própria natureza Para seguir isso aqui A natureza Mas essa natureza É duas energias A serra e a risca Isso aqui Mas a estrela Faz parte Da certa parte Para quem não conhece A estrela É a natureza Também Estrela Com seu giro magnético Adubava o pensamento Olha Você tem que fazer isso Faz um Um palaceta aqui Mas a energia é magnética Das estrelas Quer dizer Já é uma fonte de transmissão Aí você imaginava Fazer um barraco Ali Mas para fazer o barraco Você tem que cortar a madeira E fazer Mas aí você já via Que já estava saindo fora daqui Não O pensamento já mostrava que não Não era para fazer isso que estava imaginando É para seguir a risca aqui Não é para mexer na matéria Mas vinha Mais estrela Cada vez que a deformação Vai se deformando Mais Aparece mais estrela Então é mais Abilbação Mas eu mal até venço Aí aqueles Ficavam assim E terminavam mexendo Mexendo Fazia alguma coisa Achava bonito E não acontecia nada E assim foi mexendo Daqui a pouco Mais um Mais dois Três Daqui a pouco Um povoado E assim Aí vai mudando Só que o pai Quando ele fez o seu projeto de vida Ele sabia que o vinha a deformação De tanto a tanto Pode ser que salva alguém Mas de tanto a tanto Vai para lá Então Dividimos em três partes Na terceira parte Que entrou nós Rosado da vida Adelante Meu Deus O Rosado da vida Começou na décima sete O nasce e morre O nasce e morre Mas eu queria que você falasse Se explicasse Melhor o seguinte Que você já falou Que são 21 eternidades Não gozadas da vida Passada Já passou Completou Em 1935 Então foi 21 eternidades Nascendo e morrendo Como homem e mulher Como mulher Como mulher Então daqui para frente Ainda tem mais sete eternidades Para completar As outras 21 eternidades Que é em cima da vida Que é em cima Da vida Então é muito tempo Só que o pai Ele simplifica Para ter um entendimento Tem que ter uma coisa lá Para se entender Só que é muito tempo Não existe contagem Não existe contagem É muito tempo Uma eternidade é muito tempo Mas como nós Temos uma pouca Durabilidade de vida Você tem que ter um troço Ali para ser entendido Um ano Dois anos Mil anos Quinhentos anos Seiscentos anos Isso aí foi feito Depois da orientação Então Por isso que existe Duas 21 eternidades As que marcou o degrau E as que Em cima da terra Então foi aí 21 eternidades Nascendo e morrendo Nascendo e morrendo Nós já morremos Muitas vezes E você ainda tem medo Da morte Não tem medo Você não sabe O que é morte É um medo Que se pela da morte Já faz 21 eternidades Que você morre Então em 1935 Terminou o usado da vida Não Em 1935 Completou 21 eternidades Nascendo e morrendo Nascendo e morrendo Após 1935 Quem leu o meu livro Uma vez Já não volta mais Digamos assim Terminou o usado da vida Para aquela pessoa Sim Porque se você Se você leu mil vezes Se você leu Uma vez Os mil livros Um por um Você está pronto Você está pronto E com a vida garantida Para voltar Para o mundo racional Então você está Com a vida ganha Você volta Para o mundo racional Mas você leu Mil vezes Mas você está pior Do que quando começou A ler Porque as transmissões Enchem na sua cabeça Mas o importante É você ler Não é só as coisas Agora cuidado Se você for fazer coisas Na mesma forma Mas em termos racionais Você está pronto Agora está pronto O dia que as coisas racionais Acontecessem Você já está pronto Você entra em funcionamento E se não acontecer Ainda aí Agora Mas como você já está pronto E continua estudando De repente Você se imuniza Porque você está diariamente Ligado à energia racional De repente Você fica imunizado Afastado As influências magnéticas Aí você está Também Aí você vai levitar Vai fazer Aí chega Aquele Pelé Não é mais Parou de jogar Parou de jogar Agora nem parou Aí virou a rodinha O Jão Corre risco De alguém Por exemplo Compre... Olha ele aí Não é mais 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 E faz alguma coisa Que compromete Por exemplo Não impulsa Ela mata alguém Corre risco De ela não voltar Você está sabendo Você sabe Que matar É divino Mesmo se você tiver Um livro na mão A natureza vai te cobrar E as coisas É porque ela não volta Sim Pode Porque Uma porque você vai sofrer Dois vezes Uma porque você sabe Que se matar alguém Você está fazendo dívida Aí você mesmo sabendo Vai lá e mata Aí você vai sofrer Dobrado E ainda vai nascer As pessoas Porque tem O churinho A própria imunização Nacional Ela apanha Suas pasticas Mas ela deixa Uma Ela deixa Mas se você agir Assim Sabendo Ela não apanha Aí a pessoa Vai para as classes Inferno Mesmo sendo Que se chama De legítima defesa Mas aí a natureza Sabe E a imunização Também sabe Que foi Legítima defesa Esse tipo Fazer isso Mas o bom é nada Não faz Não faz Não faz Você morrer Não mata não Melhor você morrer Então você já Duas situações Você já falou Para nós Que se a pessoa Cometer A pessoa Vai praticar Uma é matar Mata Descrimuladamente As pessoas E outra Tem pessoas Que cometem suicídio Suicidar Também Você já falou Que vai praticar As filhas Além dessas Duas Existem outras Coisas Também Que são estudados Começar a fazer Ou cometer Sabendo que está errado Ele vai praticar As filhas E aí a natureza Está vendo A natureza Está vendo Ela vai ver Se aquele ato Que se fez Foi por Crueldade Membro Mesmo sabendo E ela Que vai cobrar Mas o mais É que é matar Se você Tira a sua vida Que nem é sua É crime Você está fazendo Um crime Mesmo que seja Com você mesmo Aí vai para as Classes inferiores E a imunização Nem põe a última Porque viu Que foi Essas pessoas Que se conhecem E tiram a vida Mas aí Atribuída a ela A natureza Cobra dela Aí a natureza Vai vendo Em consideração Por a pessoa Não se conhece E um monte de coisa Um monte de E esses habitantes Do espaço Eles têm influência Sobre isso Eles também Param Eles têm influência Ele não sabe Nada da vida Da pessoa Porque Em vida passada Ele não sabe nada Agora Como ele está Acompanhando a pessoa E pode transmitir Mas eles Se a pessoa Se suicida Eles também A natureza Cobra deles Vai cobrar Por ele ter transmitido E vai cobrar Da pessoa Por ter feito Os dois vão pagar Então ela cobra Mas ela tem pena Não Você já falou Essa questão De transmissão Você já falou Para nós Que os invisíveis Será que for Transmite A partir do momento Que eu faz Que eu fizer Aquilo que está sendo Transmido Para mim A responsabilidade É minha Eu é que eu vou pagar Para o que eu fiz Assim O que você poderia dizer Porque nós temos Nós conhecemos Por exemplo Que a gente tem pessoas Que são muito perturbadas Pelas transmissões Por exemplo Vícia de beber Todo dia beber Todo dia fumar Fazer isso Fazer aquilo Tem pessoas Que às vezes São muito perturbadas Pela transmissão O que você diria A coisa Estudando Cultura Nacional Para eles De uma certa forma Eles se controlarem Enquanto a questão Das transmissões E fazer essas coisas Porque a pessoa Sabe que é errado Na verdade É procurar se conhecer Procurar ajuda Se conhecer E hoje em dia Tem ajuda Que é o livro Procurar conhecimento A própria natureza Preparou o ser humano Para isso Todo mundo que nasce hoje Estou em condições De entender Compreender A sua origem E está pronto Para pegar no conhecimento A própria natureza Exige que a pessoa Passe a se conhecer A natureza Mas como tem muito Habitante Que haja assim Aí nem deixa O aparelho Achar Ou prestar atenção Para se conhecer A natureza Vai cobrar Daquela Daquele lugar E se por acaso A pessoa suicidar Ela vai dar Até um desconto Mas ela Ela tem as maneiras Dela Então é a natureza Ela sabe tudo Da vida de todos Mas tem recurso O que é o curso É procurar ajuda Se conhecer Pode procurar Até uma ajuda Até uma religião Procura uma religião Uma religião Freia Não Se você Você não pode Tirar sua vida Você vai para o inferno Então o Espírito de Deus Aí começa Aquelas coisas Que você já sabe Espírito Santo Aí a pessoa Começa A melhorar Até a pessoa Ficar em condições De entender A cultura racional Aí ela Encontra com a cultura racional Mas primeiro Teve que ir na religião E a religião Ela mete o pau também Faz a pessoa E depois faz a pessoa Orar Faz a pessoa Tem um monte de coisa É uma lapidação diferente Você vai lapidar Diferente Mas você está ali Não Coisa de Deus Estava conseguindo Direito Aí já não está mais Com aqueles desejos De suicidar Aí melhorou Mas lá na frente Ela vai se conhecer Aí cabe mostrar Se o civilizado Que a pessoa é Aí a pessoa recusa Se recusa Quando transforma A natureza Vê se merece Uma nova chance Ou não Aí a natureza Então ela acompanha Rigorosamente A vida é de todo mundo Ela sabe Tudo que você fez É de todo É nessa Vinte e vinte e vinte Ela não sabe E quem está com ele Na mãe Quem não está É Sabe duas perguntas Meu Você falou que a natureza Não participa Das coisas racionais Indiretamente Tipo Hora As coisas acontecerem Ela não tem acesso A essa informação Só o mundo É racional Sim Então acontece Um exemplo Eu Eu faço uma coisa Que não Está de acordo Com as leis Dela Ela vai reivindicar E a decidir De classe Porque as partidas Não estão mais aqui A quem ela procura Se ela não tem acesso Ela sabe Ela sabe Vem na mente Dela Ela é orientada A natureza Pensa Você vê que o pensamento Funciona O pensamento Orienta as duas energias O que ela tem que fazer Elas vão pensar Você merece uma coisa ou não Então nada é por acaso Ou seja Então aquela história Aquela frase Que a nossa história Coloca Que ninguém sobe Para comer A bebê no segundo Entra nesse caso Né Então Paga esse bebê Um exemplo Eu Eu tenho uma doença Contagiosa Aí eu tenho Conhecimento de casa Eu sou estudante Eu passo isso Para outra pessoa Eu desço de casa Não sei A natureza que sabe Ah tá Ela é que sabe Cada caso é um caso Ela acompanha tudo Você sabendo que tem essa doença E passa Você tá consciente Pra que fazer isso? Prejudicar os outros? Às vezes por uma vingança Por um Não Isso é besteira Isso é lapidação Lapidação você tem que encarar E resolver Não agir por esse lado Então Principalmente se for estudante Você se conhece Então O que que você tem que fazer aqui? Só estudar Para voltar para o seu mundo De origem Isso é o que interessa Para nós Não adianta você ficar aí Com as coisas da matéria Porque a matéria Tá no fim Quando você não se conhecia Tudo bem que você lutasse Quanto mais você tinha Mais você queria Hoje não Quanto mais você tem Mais você sofre Melhor um pouquinho Viver feliz e contente E ter um montão E viver no inferno Aí o diabo É outra coisa Ele está falando Pensamento Aí o raciocínio Ele Apesar de ele Falar muito bom Do pensamento Ele começa a falar Bento Aí ele fala Que o pensamento Ele é tão bom Que ele foi Ele é tão bom Que o raciocínio Pelo fato De ele ter sido Feito Ter sido Pela mecânica celeste Né Aí eu queria saber Você acabou de falar Das estrelas Que adubam O pensamento A lua São magnéticos Aí quando se refere Que a mecânica celeste É a parte elétrica É a parte boa Ele está falando Duas energias Ou da natureza Então A natureza É as duas energias Para você ver O que você vê A parte da matéria É a parte mais linda A parte que está Na mecânica celeste Vamos supor Estrela Planeta Tudo isso aí Faz parte Da mecânica celeste Ou seja Energia elétrica O que já é diferente De matéria Então Só para a visão Do ser humano Mas Por ser matéria Que estrela uma matéria É a energia magnética Faz parte Da energia magnética Quando você começar A ver de cima Para baixo Aí você vê Claramente O que é elétrico O que é magnético Por exemplo No início O pai fala Fluido É uma energia Já mostrando Que é uma coisa invisível Depois com um tempo Você vai ver Que fluido é matéria Ele foi necessário Fazer assim Qual foi o início Da obra Você aceitar Realmente Aí que ele vai Separar Não é assim Não O O O Isso aqui está falando Que ele transmite Para a pessoa Ler O que que é Quer dizer Ele é magnético Porque É um Exu Exu não Há em tanto espaço Aí como ele Transmitir Para a pessoa Ler Então você Transmitir Um pensamento Racional Né Faz isso Continua assim Então é um pensamento É um pensamento Racional Mas é pensamento Então o pensamento Ajuda a desenvolver O raciocínio Eu mentiro Para a pessoa Ler Aí no Amadeirão Ele fala assim É uma pessoa Tomada Tomada Fica tomada Com essa energia elétrica Quando ele Fica iluminado E ela Fica com uma certa Lucidência Né Aí quando eu falo Que a pessoa Fica tomada Com esse ser De energia elétrica A gente sabe Deixou Deixou Não vai manipular A energia elétrica No aparelho Para melhorar Ele Porque isso aqui Não É habitante No espaço É habitante É Nesses casos Assim Ele já transmite Para a pessoa Ler Para a pessoa As coisas Da matéria Porque você Está lendo O pai tem que Explicar E mostrar As coisas Da matéria Para você entender Só que É uma energia Racional O assunto É energia Racional Mostrando As coisas Da matéria Aí você Fica É alegre Porque você Fica tomada Aquela energia Elétrica Por saber O conhecimento Mas aí tem Aqueles Igual a esse Permitindo Só coisa Racional Para você Assunto Do livro Do livro Aí faz parte De uma energia Elétrica Que já Diferenciou Da magnética Mas para o seu bem Mas mesmo Que seja Uma energia Magnética Está transmitindo É a A ação Dele Uma boa Ação Está fazendo Uma boa Ação Mas aí É o auxílio Do pensamento Então O auxílio Do pensamento É você Entender Tudo isso Faz parte O auxílio Do pensamento O seu pensamento Pelo que você Já entendeu Sua vida inteira Pelo que você Conhece Sua vida inteira As comparações Que você Fala Que é bom Que é ruim E mais O que o pai Está falando No livro E mais Essa ajuda Deles É uma boa Porque é A ajuda Deles Aí Contribui Para O desenvolvimento Do raciocínio Agora O que que Desenvolve o raciocínio Você estudar Você estudar O conhecimento Você está desenvolvendo Um raciocínio Mais rápido Se você Não estudar O conhecimento Não sabe Nada É muito racional Porque se mistura Mas o seu raciocínio Está sendo desenvolvido Pela fase A fase é racional Então aos poucos Está desenvolvendo O seu raciocínio Daqui a pouco Aquele pouquinho Que está desenvolvendo Faz você procurar O livro Porque é o raciocínio Então aquele habitante Que está dentro Daquela pessoa Que não se conhece É uma energia racional E por estar sendo Alimentado pela fase A pessoa vai chegar Numa conclusão De encontrar De buscar Alguma coisa E encontra Uma cultura racional Porque fica mais fácil Quando as coisas racionais Acontecer Todo mundo vai pegar Porque todo mundo Tem raciocínio O raciocínio é racional E está sendo desenvolvido Há 80 anos já Porque nós estamos Em Deu 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 Em 1935 Vai fazer 80 anos Então já tem 80 anos De desenvolvimento Do raciocínio Toda a humanidade Toda a humanidade Oito anos É Vai fazer Hoje Quando o senhor Manuel escreveu Meu livro assim Eu não preciso Mais do que Um século Para resolver O problema Da humanidade É a confecção Dos livros Ou a gente pode Atribuir Melhoras Pela própria fase Nem eu sei Nossa mãe A fase está Cheirando A fase está Cheirando Já Porque está Tudo pronto Você vê Aquelas coisas Que atrapalhavam Está tudo pronto Pela essência De cada um Nossa essência É racional E através Dessa essência Vai fazer Sua ligação Com a planície Racional Toda a essência É racional Toda a essência Mas a essência É racional É um tinguinho De pureza Nossa Que não se perdeu Porque nós Éramos a planície Racional Essa planície Deu causa As sete partes Mais tarde O excluído dela Deu causa A nós Então nós Som derivados E aí É Uma centelha Racional Aí quando você Pega no livro Melhor ainda Porque a leitura Vai te acelerando Porque você se liga A energia racional Todos os dias Então você Pegar no livro Se você pegasse No livro E fosse lendo Bem que não entenda Nada Você vai lendo Sem entender nada Você está recebendo Energia racional Aí as transmissões É para parar de ler Para disso Sair um papo furado Aí isso aqui Aí você está lendo Está te desenvolvendo Aí se ninguém Transmitir isso Só transmitir Coisa legal Continua Você está se encontrando Olha aí O vídeo que eu comentei É feito o sol Quer dizer Puxando você Para a leitura Aí você quer saber Das coisas Por que o sol Está lá em cima Eu estou aqui Aí melhor É porque está puxando Você para a leitura Aí você quer ler mais Quanto mais você ler Melhor é O desenvolvimento Todos os raciocínios De vocês Estão brilhando Aqui Por que? Porque está pronto Esperando as coisas Racionais Descer Só uma pergunta lá O meu livro está pronto Mas alguém pode ficar E imunizar Antes das coisas Acontecer Só pelo esforço Óbvio Está tudo pronto O raciocínio está pronto Mas sem as coisas Acontecer Alguém acontece Pode Não tem essa barreira Não É energia racional Chegou a hora Não existe esse Não Sem as coisas Acontecer Não, pois é Mas se chegar a hora De você imunizar Sem as coisas Acontecer Você imuniza Chegou a hora É aquela hora Aí é o seu mérito É o que você fez Para o homem É o que você fala Você está entendendo O nosso É o nosso raciocínio Só que quando ele fala Em humanização Ele fala que tem que saber tudo Ele não fala saber Fazer de elétrica Ele tem que ter humanização Essas são coisas Para puxar você Para a leitura Olha Você saber tudo O que é Separar as três mecânicas O que é Da mecânica material Mecânica seresta Mecânica racional Mecânica de Deus São cinco mecânicas Aí você As três mecânica Você já faz confusão Aí mais um E mais duas Mais não é Quando você souber falar E você está imunizado Aí você vai naquela Naquela você desiste Entendeu? É trair Você para a leitura A leitura é tudo Agora a leitura É o alimento Por isso que a gente cobra Para ler todos os dias Nem que entendendo ou não Leia Não larga a leitura Para nada Chegou a hora Pega o livro e vai ler Você vai ler Cabeça Só mostra coisa de matéria Porque o pensamento Você desenvolveu a matéria Quando os alitantes Desceram Uma parte dele Não se deformou totalmente Aí ficaram Chamados vácuos O vácuo Passa a atmosfera A chave anterior Se equivale O astral inferior Fica no vácuo No vácuo Exato São seres de energia Que perdeu todas as virtudes Mas não se extinguiu Quase todas Em cima da planície Perdeu todas Todas E virou energia elétrica Mas uma energia elétrica Diferente da energia elétrica Da natureza Então esses são os habitantes Do vácuo Não precisa de nada Da matéria Eles são seres de energia Não precisa de nada Da matéria Já os habitantes do espaço São invisíveis Mas por eles Do astral inferior Do astral inferior? Não Do astral terra O habitante do espaço É do astral terra Por eles serem invisíveis São em matéria Precisa de matéria Para ser de água Para respirar Para ser de alimento Já os habitantes Do vácuo Não São seres de energia elétrica Não precisa de nada Da matéria Só em eles serem energia Já está o alimento dele ali O vácuo 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 Acima 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 do vácuo Acima do vácuo Acima do vácuo Acima do vácuo É Mas não se coincide Com o astral superior Não O astral superior Ele perdeu Só um pouquinho Só São habitantes Do mundo Nacional Eles Eles não são perfeitos Porque perdeu um pouquinho Mas são poros limpos Sem defeito E não tem defeito nenhum São habitantes No mundo Nacional Mas por perder um pouquinho De virtude Por desobediência Diferenciou Dos poros limpos Perfeitos Que estão lá No mundo Nacional Porque ele está Abaixo do mundo Racional Começou a deformação Então somos habitantes Do astral superior Mas estão perdidos Do mundo Racional Mas o castigo dele É no mundo E ele voltar Ele não pode E o processo De voltar Muito É O processo Para ele voltar São os últimos São os últimos É Pô, se os primeiros São os últimos A voltar Os primeiros Que saem do mundo Racional E os últimos Serão os primeiros E os últimos Serão os primeiros Que somos nós Nós somos mais sofredores Aí tem a chance Tem o privilégio Do raciocínio Mas para você pegar no livro O pai fez toda essa ginástica Resumiu no primeiro volume Do primeiro volume Você já Achar que já leu tudo Já conhece tudo Cultura racional Você leu tudo No volumar Já sei Nós saímos da planilha E saímos da planilha E está Tudo bem Você vai deixar Mas no Destrinchar É que você vai vendo Onde você está Quem é quem Quem é você Que a ilusão É tanta Incapaz de definir O teu eu Você é um aparelho Que é o tú Mas é um tú Comandado por duas energias Eletromagnéticas Um tú Comandado pelo eu Mas esse eu Faz parte do tú É você É uma ferramenta O eu É o habitante Causador Tudo isso aí Só dentro de você Lá Só olhando E você carrega nele Para onde você for Ele está lá Puxa Esse cara No livro Deu eu Comandou É Mas ele Você não escuta Aí você Deu o que Pegar Fala para você Largar Você vai Pegar Então vamos lá Porque o pensamento É contraditório Para você escutar O seu raciocínio Que já lemos No livro Você tem que Dar uma Aria muito grande Aí você vai Escutar A voz E o raciocínio É uma voz Que não é voz É uma coisa Que te dá vigor Que te dá valor Pela sua persistência Na leitura Aí Quer chorar Aí você Começa a querer chorar E já encosta Achando O habitante Que é o outro Que está fazendo A imagem Você não é de fim De pedra Joga a baladinha De pedra Não O pai era pedra Você acha o pai Era pedra? Ah Você aprendeu a arranha Com pedra? Pede o pai Então ele sabe Dar as coisas Sabe Já estou falando Já estou falando Quem com o dedo Copéu sabe E depois quem sabe O dedo passa a fazer Tem todo né? Vamos ser Aquela parte Do Esferma Dois Num bate-papo anterior O senhor explicou Que esse No caso Seria um ser Que foi na transformação Morreu Um homem Uma pessoa Transformou Transformou Chegou lá E ainda falta Uma parte dele Para chegar lá Como energia Aí é esse Que a natureza Manda ele de volta Para servir de enchimento Para o outro Para o que está completo Como é o nosso assim? Não Você está fazendo Conclusão Não Por exemplo Vou repetir a pergunta O corpo Vai entrar em transformação Visíveis Invisíveis Certo? Até chegar a energia O corpo Chega a energia Num todo Ou uma Ou uma parte Num todo Ou só uma energia Só que Se você doar Se doar Fica uma maior Se você doar Um ó Alguém Aí se alguém Está com o seu ó Aí você está No conceito de transformação Quando você te dá Um espaço Você tem que esperar Você já tem o ó Aí atrasa você Na sua evolução Tem que esperar lá De alguma forma Além da doação de óculos As transformações Chegam lá Parcial De outro corpo Por exemplo Um dedo Faltando uma coisa Se não chega lá O primeiro Ou você perdeu um dedo Perdeu um dedo Aquele dedo Vai transformar Jogou fora Vai transformar Ele vai ficar lá Esperando lá Mas aí como ele está Dentro do seu círculo Não vai lá lidar Certo Porque o seu círculo É quando chegar Tudo lá Com energia Aí você está lá O dedo É até bom O dedo Ele fica lá Ninguém mexe com ele Certo Ele fica esperando lá Aí quando você chegar lá Vai ver se perdeu dele Logo no início Certo Você vai passar aí Se a sua durabilidade For de 90 anos Não vai ficar ele esperando Mas não atrasa Porque ele está esperando Se eu círculo Não círculo Certo Só nasce, João Quando ter todas as partes Do pronto junto Aí que você vai nascer de novo Aí que na altura Você vai dar A determinação Vai crescer Agora alguma energia Se ninguém mexer Não Tá bom Porque tem um processo natural Mas aí tem que Tem que completar o círculo A energia toda A energia tem que estar completa Será fazer o círculo Se não, nada mecânico Aparentemente Nada pode ficar parado Certo? Nada Por exemplo Lá em cima Quando tiver energia Mesmo que esteja O corpo parcial A natureza Manda ele Para o espermato Não É só não mexer Não mexe nada Não mexe Aí fica esperando Aí tem aquelas evoluções Mas como naquela própria vida Se ela estivesse crescendo Mas nada que atrapalhe É esperar Porque chegou primeiro E se local Espera Já tudo no mercado material? É tudo aí É tudo aí No espaço O espaço é grande Você vê Tem tudo isso aí Ninguém vê Você olha assim Você só tá vendo O firmamento A poluição Só que a poluição É baixa Tá no panamá Mais baixo As nuvens A chuva É bem em cima Até mais Só que O arquiteto nacional Você vê tudo perto Você vê o campo Depende de onde você olha assim Você vê O que você vê Você vê Não precisa dar o zoom Você vê O que você quer ver Você vê Esse Spermatozoide 2 O que ele é? Como que ele é formado? Ele é feito pela energia eletromagnética Mas sem o habitante Sem energia elétrica Sem energia racional A energia racional O habitante O habitante O habitante Fica aí No espaço Aí a natureza Então termina Para aquela Essas duas energias Elevamente Geral do ser humano Aí vem o habitante Aí vem três energias Então três energias Materializa O espermatozoide Aí aquele espermatozoide Já tá um ser humano Em miniatura Aí ele vai encontrar Um carro de transporte Se ele não encontrar Ele vai a pé mesmo Porque ele tem que sair Dali Ele é feito E ir lá Para a vesícula seminal Por isso que o espermatozoide Não anda Aí como ele faz? Se ele fizer esse trajeto Ele já tá treinado Se você joga ele Em qualquer lugar Ele sai caçando O bom Tem que ter muito cuidado Só pra mim Tirar Da minha cabeça Isso é um assunto Por exemplo Depois do espermatozoide Pronto Aí a fase de pensamento De transmissão Do macho Pensando na pena Aquela coisa Vamos chamar de fase De execução Certo? Mas antes disso A natureza já fez Esses micróbios No Onde ela determina Pra nascer Vai nascer É o que ela chama De pensamento Ela sabe tudo Ela sabe Vai ver se se programa Bom Eu vou me programar Eu tenho um filho Só vou ter outro Tá aqui há quatro anos Então você vai se cuidando Mas ela tá paga O seu projeto Aí quando chegar Aproximando Aquele ano Que você se programou Aí a vez Até você esquece Aí não vai nascer E você já se programou O seu projeto É Agora você determina Não, não querendo nada Não vai nem perder Tempo colocado Nada Vai ver paciência Tem que Agora você vai ver Que você tá relaxando Vai dizer isso aí Vai ter festa Mas vai ter uma criança Porque você tá Achando Você ficou cuidador Muito em detalhe Até ela gosta Porque é lapidação Você tá cuidando Você tá cuidando Melhor É se envolver O raciocínio Quando Vem essa terceira energia Ela só vem Quando A natureza Sabe Sabe que o homem Vai Atrasar Com a mulher Isso Quando a natureza Determina A natureza Determina Para ser Nascido E fulano De tal Tá Mas aí o cara Da masturbação Vem mesmo assim Vem essa Não Esse tem força Só ele Só ele ser Contar com a energia Racional Ele tem força E não vai Qualquer vitamina Não vai Fica ali Tem bola No O corpo O homem Esperar Até lá Aí tem a produção Porque já tá Determinado Que lá na cunha Simone Só ia ser assassinato Não é Já vi Casas Da pessoa Médica solicitar Um esperma Um esperma Um esperma Um esperma Aí tem alguma Contagem Lá que há Um esperma Aí são milhões Uma vez Você comentou Que esses milhões Cada um É um ser Sim Aí eu te pergunto Aí vê só um Tá determinado Vários outros Tá no círculo Mas não tá acompanhado Da a energia Assim lá Pra dar vida Mas cada um Daquele é um aparelho Um defunto Que tá ali Sim Se eu levar em consideração Numa hora Eu já vi São milhões Que tão ali Poxa São milhões De pessoas Só uma pessoa Aí levando em consideração Numa Em termos de Vamos falar assim Vamos falar que Vamos ter mais mulheres Três milhões É homem Três milhões Se é uma pessoa Tem milhões Poxa Que proporção é essa De jeito que tá nascendo Ah, é muita É por isso que é natureza É pra dar vazão E outra Existe muito mais Habitantes do mundo nacional Muito mais Mais do que isso Então é o contrário Que não tem nenhum Comerente processar Ela, né Porque os habitantes Do mundo nacional São pequenos São corpos pequenos O ser humano É que fica um monstro Mas eles são pequenos Então pra dar vazão É isso aí Aumentou a população Vem aumentando a população Mas você vê que tinha muita gente Aí a natureza vai controlando A ciência fala daqui pra cá Mas não sabe de lá pra cá Pra trás Porque tinha época Que tinha muita gente No mundo Mais do que agora Sim Aí a natureza dava um terremoto Que a matava mesmo Aí era controle dela Ela vinha colocando Então ia só nascendo Antigamente um casal Tinha 25 filhos Só lá em casa Foi 13 Então era assim Naquela época A mulher nem menstruava direito Só tinha a primeira menstruação A mulher Só a primeira Só a primeira A primeira desceu Aprendeu Quando era ensinado Tudo bem Mas quando não me ensinava Ela se ajudava Mas depois Vinha que já era moça Então não podia Não ia casar Aí tinha filho Engravidado Atrasou a menstruação Aí nasceu Antes de nascer Antes de recuperar Já tava grave E assim foi Pegava a velha unha Só teve a primeira menstruação